Música 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 E só o que der é esse som da maré Ela canta, ela canta, ela canta, ela quer a vitra Ele bate o nome, ela canta com fé Ele vai cantar no cantar do ânimo Sente o nível e a vida do vilê Ela canta, ela canta, ela canta na cabeça Sua dança bonita, ela é uma galuga E na nitagem fica a mão, ela canta, ela canta com fé E na nitagem fica a mão, ela canta com fé E na nitagem fica a mão, ela canta com fé ela canta com fé Essa birds do nome, ela quer 받as, ela quer que de propaganda, ela quer queira É uma sessão da cor, é uma sessão da fé Mas sobe as tuas bolas tocando E a cidade dessa dor como é É vindo, é vindo É uma sessão da cor, é uma sessão da fé É uma sessão da cor, é uma sessão da fé É uma sessão da cor, é uma sessão da fé É uma sessão da cor, é uma sessão da fé